Não adianta inventar desculpa, dia dos namorados tem que ter presente e presente é na Mara. Só na Mara você vai encontrar o presente certo para o seu amor, para agradar em cheio e ainda pode pagar em 6 vezes sem juros. Não tem desculpa, dia dos namorados é na Mara, porque a Mara Presentes é coisa boa!